Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é uma dica bem bacana que é sobre um site que eu recomendo para todos vocês que são profissionais ou que desejam ter os serviços de um site profissional para construção de arte e serviços visuais no computador. O nome desse site é Gridley. Eu recomendo para que vocês estejam acessando no link que eu vou deixar aqui embaixo. Tá pessoal, vocês podem estar utilizando a própria conta do Google de vocês para estar entrando. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Bom pessoal, eu estou aqui com o site aberto. Agora nós vamos aqui na página inicial. Vamos adicionar um documento. Olha só pessoal, quantas templates bacanas eu possuo aqui. É realmente algo muito profissional e muito útil para quem trabalha com recursos visuais no computador. Olha só pessoal, não acaba mais. Quantas templates, que bacana. Deixa eu ver, vou estar utilizando essa template aqui mesmo. Então se eu quero mudar a letra aqui, é só clicar em cima da letra que eu vou estar apagando o que está escrito aqui. Olha, se eu quiser escrever uma outra coisa agora, basta estar digitando e simples assim eu posso colocar o meu texto aqui dentro. Aqui no centro também é a mesma coisa, eu vou estar clicando aqui no centro, vou estar mudando aqui esse texto que tem aqui. Essa parte que eu vou estar apagando ela. E para que fique colorida como estava antes, é muito simples, basta eu clicar aqui no texto. Bom pessoal, essa parte aqui eu quero que seja azul, então eu estarei colocando a cor azul. E simples assim eu consigo colocar o nome que eu desejar aqui no centro. E aqui do lado eu também posso estar só clicando e alterando os nomes, os títulos. Para mudar a forma, basta clicar sobre a forma. Bom, vamos pegar uma outra template então, para fazer mais testes. Vamos lá na minha pasta, criar o documento. Vou usar esse template aqui. Bom, eu tenho aqui então a template das pastinhas. Com isso eu posso criar inclusive um organograma de diretoria. No caso aqui o presidente, os diretores, vice-diretor, secretarias, enfim. Vamos criar então um, vamos aumentar um pouco mais. Para salvar é bem fácil, basta clicar em exportar, exporte, e podemos salvar em formato de imagem, png, svg, jpeg, ou ainda em formato de pdf. Eu vou salvar em formato de imagem, png mesmo, que é formato com transparência. Área de trabalho. E olha só como ficou meu organograma. Bem simples, bem rápido de montar. Outra coisa muito bacana desse site, Crudri, é essa opção aqui, que é do tecladinho. Então aqui nós temos os atalhos que vai beneficiar a nossa produção, aumentando em muito o nosso desempenho e a nossa produtividade, agilizando o nosso tempo. Então cortar é contra x, copiar e colar contra c, contra v, selecionar todos contra a, eliminar backspace, duplicar contra d, duplicar também pode ser o alt mais o drag, trazer para frente o contra mais o alt mais o simbolozinho ali que está demonstrando e assim por diante. Então essa opção é bem bacana e bem útil para quem utilizar o site. Bom pessoal, esse foi apenas um pequeno resumo, mas o site é muito mais rico e possui muito mais recursos do que isso. Mas para não alongar demais o vídeo, acabei resumindo ele e eu sugiro para que vocês entrem no site, usem ele e conheçam ele de perto, porque realmente vale a pena. Tchau.